O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi reeleito em votação recorde essa semana, com apoio do governo federal. Sobre a expectativa para o ano legislativo e os trabalhos da oposição, a gente conversa agora ao vivo com o deputado federal, Kim Kataguiri, do União Brasil. Deputado, muito bom dia, obrigado pela sua participação, sua presença aqui na CNN Brasil. Bom dia, é um prazer participar. Quero aproveitar, inclusive, a sua própria experiência já como candidato a presidente da Câmara dos Deputados em 2021, se eu não estou enganado. Na sua avaliação, essa votação recorde de Arthur Lira, 464 votos, acontece como fruto de boa articulação política ou de falta de opção? Acho que ambos, né? Boa articulação política, porque é um sujeito que já estava com a caneta na mão. É muito difícil vencer um presidente da Câmara que já está no poder, né? A gente viu aí a experiência de Rodrigo Maia, por exemplo, que foi eleito presidente da Câmara três vezes, agora Arthur Lira duas vezes, Rodrigo Pacheco, da mesma maneira, reeleito presidente do Senado. São pessoas que possuem muitos cargos, muitas emendas à disposição, então é muito difícil de se enfrentar. Ao mesmo tempo, você teve o trauma do PT quando lançou Arlindo Quinalha contra Eduardo Cunha. Eduardo Cunha venceu, se tornou o opositor do governo e a ex-presidente Dilma Rousseff acabou sofrendo impeachment, né? Então, todo esse conjunto de fatores ajudou a eleger Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Quem não tem é a oposição, então eu gostaria de saber como é que está essa articulação para esse período novo da casa, quais são as suas expectativas, inclusive, de como será o rosto, o jeito da oposição daqui para frente durante o período do governo Lula e da gestão de Arthur Lira. Olha, eu represento uma oposição absolutamente democrática e republicana à direita, né? Rechaço qualquer tipo de golpismo, rechaço qualquer tipo de invasão aos três poderes, diferente de alguns parlamentares mais extremistas. Eu acredito numa oposição programática, né? Não é porque o governo enviou um projeto que eu vou votar contra. Eu voto contra se for contra os meus valores. Então, por exemplo, aumento de imposto de 180 bilhões de reais, que já foi anunciado pelo ministro Haddad, vou votar absolutamente o contrário e vou obstruir. A criação do Ministério da Verdade. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo para acabar com essa procuradoria dentro da Advocacia Geral da União. Inclusive, representei o ex-presidente Lula e representei também o presidente da EBC por mentir, dizendo que o impeachment é golpe. Representei a ministra Marina Silva por dizer que 120 milhões de brasileiros passam fome para mostrar a hipocrisia de que esse órgão só vai ser utilizado para perseguir opositores políticos, né? Ao mesmo tempo, você também é absolutamente contrário à regulamentação, à censura de redes sociais, como já tem sido ventilado, inclusive projeto enviado pelo ministro Alexandre de Moraes, que eu já acho absurdo. O judiciário, ele pode enviar projetos, só que projetos relativos ao judiciário, e não a outras matérias, né? E o projeto que está sendo enviado inviabiliza redes sociais. Acredito que o governo Lula vai ter mais dificuldades na Câmara dos Deputados do que está imaginando, né? Eu não acho que, por exemplo, uma bancada tão grande quanto a do PSD vá se satisfazer com o Ministério da Pesca, né? Nós sabemos que a maior parte dos partidos são fisiológicos, que usam os cargos e as emendas para eleger as suas bases parlamentares, e que, portanto, vão exigir mais espaço do governo. Dos 37 ministérios na Esplanada, 24 foram tomados ou pelo PT ou pelo Lula. O Centrão vai cobrar fatura, principalmente agora, depois de Arthur Lira eleito. Portanto, eu acho que o governo vai ter dificuldades dentro da Câmara dos Deputados, e a oposição, que eu pretendo fazer, é absolutamente programática, né? Mostrar que é um absurdo você pensar no Poder Executivo, determinar aquilo que é verdade ou que é mentira, né? Mostrar que é um absurdo você ter, num momento de crise, aumento de imposto. Vamos derrotar, assim que for pautado na semana que vem ou na outra semana, a medida provisória que reestabelece o voto de qualidade do CARF, ou seja, que quando numa disputa entre o pagador de imposto e a Fazenda, a Fazenda tem a razão, né? Ou seja, o dever de pagar imposto seja imposto ao pagador, e que também pretendo lutar e derrubar o veto, né? De uma emenda de minha autoria que instituía programação e robótica nas escolas. Estive ontem também no Ministério da Educação para conversar sobre esse veto e sobre uma eventual derrubada desse veto, porque acho que é fundamental que nossas crianças tenham linguagem de programação. Já passou do tempo, aliás, dele ter essa aula, e já vejo esse veto como um grande retrocesso imposto pelo governo Lula, né? Deputado, levando em consideração algumas divergências que a gente vê no seu partido, como é que o senhor avalia daqui para frente a posição do União Brasil desse governo? Que, ora, vota contra, mas ao mesmo tempo tem ministérios. É uma bancada absolutamente dividida, né? É um partido que é independente, né? Ou seja, cada parlamentar se posiciona como quiser. Tem parlamentar que é da base do governo, tem parlamentar que se declara independente e tem parlamentar como eu que se declara de oposição. Dentro do meu diálogo com meus colegas, eu vejo que nós temos um grupo de pelo menos 15 parlamentares de oposição que vão trabalhar contra as principais medidas do governo autoritárias e corruptas de um projeto de poder com o qual nós não concordamos, né? Então, a União Brasil fica independente, mesmo tendo ministérios, e eu, sendo de oposição, tenho absoluta liberdade também para criticar ministros, né, indicados pela União Brasil que estão no governo Lula, né, com um relacionamento com milícia ou mesmo utilizando o orçamento secreto para pavimentar, né, estrada levando a própria fazenda. Então, é um partido dividido, que se declara independente e que tem oposicionistas, como eu. Portanto, o senhor está fazendo uma crítica direta à Daniela do Vaguinho e também ao Juscelino Filho, isso? Isso, exatamente. Ok, vamos dar sequência, pinçando desses assuntos que com certeza serão a bola da vez daqui para frente nos trabalhos do Legislativo, que é a reforma tributária. Na sua avaliação daquilo que se costura já com essa nova legislatura. Alguns, claro, reeleitos, outros novatos chegando. Só acredita que essa vai ser uma discussão rápida que possivelmente possa passar ou existe na sua avaliação a necessidade de muita articulação, conversa e nem um pouco de vida fácil para o governo federal nesse tema. Zero vida fácil. Eu tenho brincado que Fernando Haddad é o novo Paulo Guedes. O Paulo Guedes dizia, olha, vou mandar a reforma tributária na semana que vem, na semana que vem, na semana que vem. Essa semana que vem durou dois anos, dois meses e ainda assim ele só mandou um terço de reforma tributária. Agora, o ministro Fernando Haddad diz ao mundo que pretende aprovar a reforma tributária nos primeiros seis meses de governo. Isso é impossível, porque para se aprovar a reforma tributária, primeiro, instituir comissão especial, são 40 sessões. Fevereiro, duas semanas de carnaval, já não funciona. Março, determinação e briga pelas comissões. Até se formar uma comissão especial para discutir uma reforma tributária enviada pelo governo, vão sobrar ali 24 sessões. Entramos em julho, recesso. Ou seja, não há tempo para, mesmo que tudo dê certo, que você concilie os interesses dos estados, da União e do pagador de impostos, o que é muito difícil, não à toa, a reforma tributária não sai há 20 anos, o governo não vai conseguir aprovar essa reforma, ainda mais com aumento de imposto, como o ministro Fernando Haddad prevê. Na minha avaliação, primeiro, uma reforma tributária precisa fazer justiça ao estado de São Paulo, que hoje paga muito para Brasília e recebe pouco. Brasília fica aí com praticamente 90% daquilo que os paulistas trabalham e entregam e tem os maiores salários concentrados em Brasília no funcionarismo público federal, enquanto o funcionalismo de São Paulo tem um dos melhores, menores salários de todos os entes da federação e falta dinheiro para investimento e falta dinheiro para saneamento básico e falta dinheiro para educação básica. Ao mesmo tempo, na minha avaliação, a reforma deveria contemplar corte de imposto com corte de gasto. Nós pagamos uma das cargas tributárias mais altas dos países emergentes. Nenhum país se desenvolveu com uma carga tributária tão alta, principalmente em cima do consumo, que é aquela que penaliza os mais pobres. Então eu defendo também que nessa reforma sai a tributação do consumo, diminua-se a tributação do consumo e você passe mais para patrimônio, para renda, para lucros, para dividendos, para coisas que penalizem menos os mais pobres com corte de imposto, sem aumento de imposto, que é uma coisa que se prevê para esse governo. Então eu duvido muito que no primeiro semestre, aliás, eu tenho absoluta certeza que não sai reforma tributária no primeiro semestre. Deputado, só antes da gente mudar de assunto, o senhor não avalia que, pelo menos é o que diz aquela máxima política, de que início de governo é mais fácil de passar reformas? A gente viu isso, por exemplo, assim que assumiu o poder o ex-presidente Michel Temer. Pelo menos no final do ano isso poderia acontecer na sua avaliação ou talvez até um prazo maior? Acho que talvez até um prazo maior. O governo Lula 3 não é o governo Lula 1 e o Lula parece não ter entendido isso. Ele não sai com uma força gigantesca das urnas, ele sai com um país dividido, dois terços dos brasileiros não votaram no presidente Lula. A insatisfação em relação ao petismo é generalizada, inclusive entre aqueles que votaram nulo, branco, abstenção, como foi o meu caso. Eu fiz oposição ao governo Bolsonaro e agora faço oposição ao governo Lula. Boa parte, como eu disse, dois terços da população não votou no presidente Lula. Há um clima grande de insatisfação, há uma oposição mais organizada dentro do Congresso Nacional do que havia em relação a outros governos e há também um papel fundamental que tem sido exercido pela imprensa. A imprensa tem sido muito fiscalizadora em relação ao governo Lula, assim como foi no governo Bolsonaro e isso tem trazido também à tona escândalos de corrupção, mau uso de dinheiro público e podres os ministros que causam desgastos ao governo. Então, eu não acho que o Lula vai ter a vida fácil no primeiro ano de mandato que os outros presidentes tiveram. Deputado, vamos aproveitar e mudar de assunto uma vez que o senhor participa do Movimento Brasil Libre, do MBL. Recentemente, a gente teve uma diversidade de declarações, inclusive em alguns momentos conflitantes, do senador Marcos Duval sobre uma suposta conversa a respeito de golpe de Estado com o ex-deputado Daniel Silveira e também com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o senador disse que foi provocado por membros do MBL. Qual que é a sua avaliação sobre a fala dele e também sobre o andamento agora com inquérito na Justiça sobre as declarações e esta reunião? O Movimento Brasil Livre cumpre o seu papel de cobrar senadores e deputados pelos seus posicionamentos. O senador Marcos Duval declarou o voto no Rogério Marinho. Recebemos a informação, inclusive a imprensa publicou, que o voto e que o apoio do Marcos Duval teria sido a Rodrigo Pacheco. Ele negou isso em live com o Movimento Brasil Livre e, nesse momento, acabou revelando que teve essa reunião numa operação com a BIM e com o GSI, articulada pelo deputado Daniel Silveira junto com o presidente Jair Bolsonaro, para tentar anular as eleições obtendo algum podre numa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Isso, para mim, é absolutamente criminoso. Você soma isso com o decreto de... com minuta de golpe, com minuta de decreto de golpe, né, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, com o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, divulgando notícia falsa, dizendo que as eleições foram fraudadas depois dos atos terroristas em Brasília, para mim, estão configuradas, estão dadas as provas para que Jair Bolsonaro seja processado, condenado e preso. Isso sem falar, né, do rachadão feito com cartão corporativo. O dinheiro do cartão corporativo de Jair Bolsonaro era sacado em dinheiro vivo por um dos seus auxiliares, que utilizava isso para pagar despesas pessoais da família Bolsonaro, assim como se viu no escândalo de rachadinha de Flávio Bolsonaro. Sai a notícia também ontem, que muito me surpreende, me deixa assustado, o nível de corrupção do governo Bolsonaro, que até os camarões e a picanha que foram compradas via licitação para o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro roubou, Jair Bolsonaro mandou levar embora. Até as moedas que jogaram no espelho d'água, Michele Bolsonaro mandou recolher para ficar com a família Bolsonaro. Então é realmente assustador, né, o nível, a quantidade de crimes que foram cometidas por Jair Bolsonaro. Não acredito que ele vai obter o visto de turista dos Estados Unidos. Deve voltar ao Brasil por bem ou por mal e responder pelos seus crimes. Deputado, meu tempo está se encerrando uma última pergunta rapidamente. Eu sei que o senhor está na Câmara, mas o senhor é favorável a uma CPI ou a uma ida ao Conselho de Ética para o senador Marcos Duval? Em relação ao senador Marcos Duval, acho que é competência do Senado definir o que se fazer sobre ele. Para mim, o maior culpado de toda essa tramóia seria Jair Bolsonaro e também o deputado Daniel Silveira. O senador Marcos Duval seria, digamos assim, um delator, um sujeito que expôs a situação. Agora, se o Senado vai tomar alguma medida em relação a ele, se acha que isso foi quebra de decoro, aí acho que é competência do Senado. Ok, muito obrigado. Nós conversamos com o deputado federal, Kim Kataguiri. Um bom dia ao senhor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim, mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Para perder o pai. Legenda Adriana Zanotto